Tudo sobre Beagles e bora, bora, bora socializar esses cães. Sim, a socialização é um pilar muito importante durante a vida inteira do Beagle. Beagles não gostam de ficar sozinhos, Beagles gostam de viver em matilha. Nunca antes a palavra matilha fez tanto sentido perto de um cão da raça Beagle. Acho que para os cães de caça isso é muito bom. O Beagle em si, ele é treinado e foi treinado no passado para caçar em grupo, em bando, em matilha. Então o Beagle gosta de socializar. Então entenda que se você tiver um cão da raça Beagle, você precisa sim colocar esse pilar dentro desse comportamento, a socialização. Como é que a socialização, ela pode ser num parque, ela tem que ser rotina, ela tem que virar uma rotina. O que seria uma rotina? É todo dia? Não. Pode ser uma, duas vezes por semana, três vezes por semana, quatro vezes por semana, quanto você quiser. Uma creche, por exemplo, como nós aqui da Beagle Orlando, que recebemos muitos Beagles, ela também é fundamental para o comportamento do Beagle. Porque a socialização é uma forma do Beagle escapar, você é a válvula de escape dele do gasto de energia, da energia acumulada que ele tem. Ele é um cão extremamente enérgico, então socializar com outros cães faz com que ele gaste energia. Claro que não é só isso, não é só a socialização que vai fazer isso. Mas o contato com outros cães auxilia o comportamento. Acho que a gente teve um reflexo bem bacana aí quanto à pandemia, né? Que todo mundo ficou dentro de casa, ninguém conseguia sair, ver os parentes, ver os amigos e todo mundo vai ficando louco. O Beagle é exatamente esse cão aí confinado em pandemia. Se isso acontecer, ele vai ficar louco também, ele vai destruir sua casa, ele vai ter comportamentos que você não vai curtir. Então, se você deseja ter um Beagle, saiba que você tem que começar a ver aí o network e os amiguinhos por perto, uma creche, coisas para que ele troque ideia e para que ele socialize com outros cães. Como você está escutando aqui na Beagle Orlando, que eles agora estão aí no pátio, socializando, latindo, brincando, passando aqui atrás. É isso que o Beagle gosta. Mas aí, sabia? Faz o seguinte, já capricha no like, se não é inscrito, se inscreve no canal. E se está com qualquer dificuldade no comportamento, aqui embaixo, curso Cão Portado Beagle Orlando. Clica, adquire e coloca as dicas agora mesmo no seu amigo de quatro patas. Clica, adquire e coloca as dicas agora mesmo.